Música E a loron tolunulo, fulanzaneiro, tinanrimo rua, ruanulores ntolune, presidente e comissão executiva de Timor-Leste Empresa Pública, assina o contrato com a companhia rua Hanessan CD FDG Unipessoal LDA no mamatero tuniva Unipessoal LDA, com a implementação, projeto, melhoramento, sistema, fornecimento BEMOS, baia posto administrativo o sul município Viqueque, no projeto construção sistema BEMOS ba posto administrativo Zumalai, município Covalima. Ceremonia assina o contrato NEM realiza e assalou o encontro edifício central BTLEP Caicoli. Molo que assina o contrato, presidente e comissão executiva BTLEP agradece a autoridade local SIREN e apoio, tamba acompanha o técnico ou engenheiro BTLEP NEM durante levantamento dados e a terreno, no finalmente beletou e a fase celebração contrato NEM, onde canaliza BEM a habitante SIREN e a posto administrativo o sul município Viqueque, no Jumalai. SIREN e superiores glória e a posto administrativo o uso do sul município Viqueque, no Jumalai. SIREN e a posto administrativo o serviço para a proposta e associação. E aí, agora eu soube que o tenho dito no est GloriaPenso, no Jumalai. E aí, agora eu tenho dito que eu tenha dado a terreno. O segundo, eu quero agradecer a colega Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é o CDFG. O segundo, eu quero agradecer a colega Nainvo. O segundo, eu quero agradecer a colega Nainvo, que é um parceiro Nainvo. Eu quero agradecer a colega Nainvo, que é um parceiro, que é um parceiro. Eu quero agradecer a colega Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo. Eu quero agradecer a colega Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo. Eu quero agradecer a colega Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo. Eu quero agradecer a colega Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo. Eu quero agradecer a colega Nainvo. O presidente BTLEP, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo, que é um parceiro Nainvo. Eu quero agradecer a colega Nainvo. o contínuo e o contrato dele. Como sempre, a gente vê o contínuo e o contrato dele agora, mas nessa vida aí que é o tempo de ligar as linhas, o tempo de morrer emissão, nem sei, nem são direita do governo. A vida emissão direita e a empresa pública tem tempo limitado a seis meses. Quando seis meses, a gente consegue finalizar, manter a comunicação no ambiente, como será? Ou direto, será? Para estar tenendo problemas no lado, para estar vencendo a intervenção, para minimizar problemas, e a gente vai remisos que o tempo. Então, a gente vê que a gente vai com a comunicação, vai a informação clave, ou a razão e a sorte. E a gente vê que é um minuto. que é um minuto. A gente vê que é um minuto. A gente vê que é um minuto. E um minuto. A gente vê que é um minuto. A gente vê que é um minuto. Nós temos razão forte para estar considerando que nós temos que ser um técnico ou um técnico ou um mandor. Nós temos razão. Nós temos razão que a gente tem que ser forte, mas que a gente delega, a gente atrasa o serviço. Isso é muito importante. Nós estamos fazendo isso. Que eu fazia uma tigela. Eu soube o F strategically, através da minha técnica, e eu acredito que eu fiz uma tigela. Quando eu fiz uma tigela, eu fiz um técnico ou fiz uma tigela. E então, eu tenho muita gente, eu não tenho nada, 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 eu não tenho nada. E o fato de que o administrador posto administrativo ao sul sente contente no agradecido ao oitavo governo, Lio-Liu, na BTLAP, também aproveitando a proposta para a Elisabeth da comunidade sira, Lio-Liu, que resolve o problema do nosso sul. Além de que o administrador o sul do Jumalaimos, a torcida na prontidade onde resolve a questão social que acontece durante a implementação do projeto físico e terreno, nós solicitamos a torcida para a recuperação do serviço onde finaliza o projeto de irakne. A minha população se manifesta, trata de problemas importantes, se é o que sai, a partir do Jumalaimos, não tem nada, mas o problema tem que resolver o bem, o mesmo que é difícil. A gente tem que resolver o problema, mas o marido consegue telefonar o administrador e também tem que resolver o problema. o suministro da Vigalá, e também o dia meio da exigência com o suministro da Vigalá. Estou com uma ida, e um dia não consegui o PTL, o Tecnicio, consegui a tudo bem-mata e agora está preparada para a comunidade. E a Uraburaguela, que tinha propostas no Rio de Janeiro, mas estou com uma ida, e a Uraburaguela, que tinha uma informação positiva, e estava sendo a proposta do Rio. Agradeço-te a Uraburaguela Nacional, e o Rio vai ter molestas, e vai ter que facilitar, e agora não vai. Os assuntos sociais nessa preocupação itaútonica, e a parte da INVD, da Átua, para a Autoridade Síria pela Paupera, a Tugaranga e a Estabilidade vai ter na Companhia Síria. A Autoridade, e no dia de cumprimento, e ao dia de cumprimento racional, da a companhia da INVD, nessa construção extra, da a ver da eletricidade. . . . Então a gente se sente. Nos problemas são prontos, a gente se sente. Isso é o problema mesmo. Para mim o professor, eu vou dizer que a gente sempre fala que a gente quer dizer, ele é um bom dia. Porque o nosso corpo, depois de nos dias, Primeiro, eu tenho um suco para dizer que eu estou a muito, entre os engenheiros ou companhia minha mãe, a muito coautor do local para trabalhar e resolver as lacunas que eu tenho que consumir e a momento na parte. Primeiro, eu tenho um suco para acompanhar e me ensinar a sua carreira, a sua carreira, a sua carreira, a sua carreira e a sua carreira. Primeiro, eu tenho um suco para acompanhar e me ensinar a sua carreira e a sua carreira. Enquanto projeto de melhoramento do sistema, temos um posto administrativo que a União se gasta o orçamento do dólar americano do Rio Atos Had Ruanulores em Ida, Atosia, Tolu, Rossentamos, Lima Nulores em Ritu. Não fontes B, nem bem ato canaliza um posto referente, mas bem matando o Aikirona, nem bem localiza o Monte Mundo Perdido, não bem matando o Aibua. Além de ne, a Companhia Maritelo do Niva Unipessoal LDA se quer obra com o projeto de construção do sistema Bemos, nem bem se implementa e o posto administrativo de uma lei município Cova Lima. O projeto de melhoramento do dólar americano do Rio Atos Had Sanlores em Ida, Atos Tolu, Rossentamos, 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 Rossentamos e Fulhanamos, não bem ato canaliza um posto e não bem ato canaliza, mas bem ato suma lei. No sistema BEMOS-NE, se montamos Metro Contador Unidade Atos Nenresi, mas uma caisira, não se beneficia a população Ramutu, Rio Tolo Resi, do NEMOS, se fornece bem a instituição Sanulo Hanesan, Posto Saúde, Igreja, na Escola.